Olá, aqui é o pastor Estina no seu programa Lições da Bíblia. Neste trimestre de janeiro a março estamos estudando o tema Hebreus, mensagem para os últimos dias. O assunto da semana é recebendo um reino inabalável. Vamos iniciar com o verso para memorizar durante a semana que está em Hebreus 12, 8 e diz Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Estamos iniciando a penúltima lição deste trimestre E nesta semana, especialmente, vamos tratar sobre os versos 18 a 29 de Hebreus 12 Que é o ápice da carta aos Hebreus Estes versos resumem a epístola, uma vez que neles Paulo trata de sua preocupação principal Repetindo a ideia com a qual começou Deus nos falou na pessoa de seu Filho e devemos dar muita atenção a Ele Jesus é o mediador da nova aliança e seu sangue provê salvação para os crentes O ministério sacerdotal e real de Cristo em nosso favor É motivo de celebração para as hostes celestiais E finalmente apresenta a última e culminante exortação O juízo de Deus se aproxima e trará destruição para os inimigos Ao mesmo tempo que reivindicará um reino para o povo de Deus Em nossos dias muitos perderam o temor de Deus e também a reverência para com Deus Eu afirmo a você que nestes tempos perigosos os que professam ser o povo observador dos mandamentos de Deus Devem guardar-se contra a tendência de perder o espírito de reverência e piedoso temor Veja a solenidade destas palavras do livro desejado de todas as nações Página 780 Um terremoto assinalara a hora em que Jesus depusera a vida Outro terremoto indicou o momento em que a retomou em triunfo Aquele que vencera a morte e a sepultura Saiu do túmulo com o passo do vencedor Por entre o cambalear da terra O fuzilar dos relâmpagos e o rebombar dos trovões Quando vier novamente a terra Como verá não só a terra senão também o céu Hebreus 12, 26 De todo vacilará a terra como o bêbado E será movida e removida como a choça Isaías 24, 20 E os céus se enrolarão como um livro Isaías 34, 4 Os elementos ardendo se disfarão E a terra e as obras que nela há se queimarão Segunda Pedro 3, 10 Mas o Senhor será o refúgio do seu povo E a fortaleza dos filhos de Israel Os que se relacionam com Deus diariamente Não precisam ter medo Os que estudam a Bíblia Que consultam a Deus e confiam em Cristo Serão habilitados a agir sabiamente Em todas as ocasiões e circunstâncias Os bons princípios serão exemplificados Na vida diária Bem, amanhã tem mais Se Deus assim nos permitir E disse Jesus Examinais as escrituras Porque julgais ter nelas a vida Eterna e são elas mesmas Que testificam de mim João 5, 39 Eu sou o Pastor Estina E este é o seu programa Lições da Bíblia Diariamente com você Pela graça e misericórdia de Deus Amém Amém O Pastor Estina